Um beijo só Salgou o mar, assim é que eu quero me dar E a virgem flor se entregou Parti nos seios de você Vem correndo, vem me entregando Vim ofertar de amor pra você E agora o sol se inclinou No eixo da manhã me dê E para pá, me fiz casal E no seu corpo então casei Vem correndo, vem me entregando Vim ofertar de amor pra você E agora o sol se inclinou No eixo da manhã me dê E para pá, me fiz casal E no seu corpo então casei E no seu corpo então casei E no seu corpo então casei Sinais vermelhos passam devagar Cristais imensos crescem Por sobrepidas verdes Andam, cirandam, volteiam pelo ar Letreiros luminosos na avenida E a gente na varanda Assiste aos fatos, coles Fotos, tores, vozes do lugar E no seu corpo então casei E no seu corpo então casei E no seu corpo aproveitando Não tem um tempo E no seu corpo que me deixou E no seu corpo então casei E no seu corpo então casei Tchuru-tchup-tchururu-uá Tchuru-tchup-tchup-tchururu-uá Tchuru-tchup-tchup-tchururu-uá Tchuru-tchup-tchururu-uá Alerta pro amarelo E os tons que se dispersam Desertam da cidade Volteiam pelo ar Pelo ar Pelo ar Tchuru-tchup-tchup-tchururu-uá Tchuru-tchup-tchururu-uá Tchuru-tchup-tchup-tchururu-uá 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 Tchuru-tchup-tchup-tchup-tchururu-uá Volteiam pelo ar Pelo ar Pelo ar Parapapapareira O que nesse fim de tarde vou fazer Se a menina vir, eu vou onde ela for Não importa o lugar, se é pé ou mar Faço até comer pipoca e canega na sua frente Poder de mãos dadas pelo parque Bebida, rodada, gigante E no carrocéu, seu cavaleiro E seu anisero, meu carinho Eu na noite vou me dar inteiro Nem quero saber o que nesse fim de tarde vou fazer Se a menina vir, eu vou onde ela for Não importa o lugar, se é pé ou mar Faço até comer pipoca e canega na sua frente Poder de mãos dadas pelo parque Bebida, rodada, rodada, gigante E no carrocéu, seu cavaleiro E seu anisero, meu carinho Eu na noite vou me dar inteiro E seu anisero, meu carinho Eu na noite vou me dar inteiro E seu anisero, meu carinho O noite caiu sobre a face gel Em plena treva o lampião Quebra o silêncio da escuridão Sou eu que espero e ela não vem mais Apacentar minha solidão E essa vigia não tem mais fim A noite adore eu Tento ler um jornal Acendo um cigarro e oração Eu ouço passos e corro a ver Quero dormir, já não posso mais Meu Deus, será que ela não vem mais? Um rosto amargo ficou em mim Entre cigarros, fumaça dor A noite chegou ao fim E a hora é só Esperança vem De te ver chegar De te ouvir dizendo Vim correndo Vim gritar De te amor voltei Mas eu sei Não vens mais Vim correndo Vim correndo Vim correndo Vim correndo Só bebe o rio Só bebe o rio e o bebedouro É mau agora o passarinho Vou, vou levar minha viola Eu vou levar minha viola Levar meu e-vornal Essa trilha da enchente Gente nova revenal Vou levar minha viola, levar meu impornal Essa trilha dá em gente, gente nova caminhar A mãe lavando as pedras, a beira lá do açude Com o seu braço morno e rude, o suor de quem passou Mas o filho era bruto, só crivado de amor Fez da corda despendida, tardes do interior Vou levar minha viola, levar meu impornal Essa trilha dá em gente, gente nova caminhar Lá no poente se debruçando, a sua gente se perguntando Por onde as águas desse meu rio, por onde o filho passarinhou Vou levar minha viola, levar meu impornal Essa trilha dá em gente, gente nova caminhar O menino foi campeiro, hoje empunha o impornal Desce rio, desce ribeiro, avançando o matagal A vida se faz nascente numa casa filial Já a minha é tão saliente, é um pulso industrial Vou levar minha viola, levar meu impornal Essa trilha dá em gente, gente nova caminhar Vou levar minha viola, levar meu impornal Essa trilha dá em gente, gente nova caminhar A CIDADE NO BRASIL 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 Mas seu sorriso triste Que a lua enfeita Fala de outras mãos De uma gente sem cantar E andas giram A bota é só para o meu ventre Andas giram E que dá o rosto na voz e calor As brilhas que lão o separar E que dá o rosto na voz para o meu ventre E que dá o rosto na voz para o meu ventre Andas giram E que dá o rosto na voz A CIDADE NO BRASIL 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 Sem esquecer que mesmo em rosto de pedra Uma flor pode nascer